Salve time, tranquilo? Marco e Max na área, sejam bem-vindos ao Good Vibe Games. Hoje eu tô aqui com meu parceiro Vinícius pra falar de Cavaleiro do Zodíaco. Salve, Vini! Fala galera, bom demais? É isso aí, vamos falar um pouquinho dos personagens que ainda não receberam reparo de armadura e que merecem o reparo e merecem bons reparos. E pessoal, não esquece da secadinha de sempre, se inscrever aqui no nosso canal, deixar aquele like pra gente, seguir o nosso Instagram, acompanhar as redes no Facebook e no rostinho. E é isso aí, produção, solta a vinheta. É isso aí, time, o salve de hoje vai pro Angel Bernardo. Parceiro, muito obrigado pelos seus comentários lá no YouTube e pela força que tá dando pra gente no canal, parceiro. É por causa de pessoas como você que a gente tá aqui, firme e forte. E galerinha, como o Vini já falou, nós temos reparo de armadura, que é uma mecânica muito interessante desse jogo, conhecida por trazer alguns personagens de volta. E chegou a hora de a gente falar dos reparo que a gente acredita que estão por vir e como a gente gostaria que eles viessem. É isso aí, galera. A gente teve um anúncio aí muito inesperado de que o reparo do Hypnus já está entre nós. Ele já vai ser incluído no servidor de teste nessa quinta-feira. Galera, a gente gravou esse vídeo aqui no dia 17, esse anúncio saiu no dia 18. Mas mesmo assim, a gente achou muito legal deixar a parte onde a gente fala de como a gente gostaria que chegasse o reparo do Hypnus pra vocês verem o que a gente acertou ou não. Logo logo a gente vai trazer um vídeo exclusivo sobre o reparo dele aqui no canal. Então se inscreve aqui pra não perder nenhuma novidade. E galera, vamos começar falando do Hypnus, o nosso deus do sono, que eu acredito que é um reparo que já deve estar no forno da GT. Gente, o Hypnus é um personagem muito forte, é um personagem bem antigo. Então ele já está um pouquinho ultrapassado. O negócio dele que a gente estava conversando, as mecânicas dele são muito interessantes, elas ainda são bem legais de ser utilizadas. Precisa só de um up mesmo. Então primeiro, aquele buff de status que todo personagem ganha com reparo, ele vai precisar disso e o buff das habilidades também. Aumentar o tanto que ele cura, o tanto que ele vai causar de dano no pesadelo. E outra coisa, o Y precisa ser um pouco acelerado. Ele está no seu, começando a causar o strike que ele precisa causar, tem que ter pelo menos três caras controlados e a gente sabe que o controle depende da ação do adversário. Então a gente precisa pensar uma coisa para acelerar. Além disso, a gente pensou também de uma forma dele causar mais tragos quando o cara está no pesadelo. E uma forma de fazer isso é fazer com que o pesadelo trave ele de ganhar certos buffs, como por exemplo, cura, ser bombado com o doco, coisas desse tipo. É isso daí, você conseguir travar aquele personagem que está no pesadelo e deixar ele um pouquinho mais enfraquecido do que atualmente o Hypnus faz, eu acho que seria um buff legal aí para o personagem. Não precisa travar a cura em 100%, não precisa ser o nível Orfeo da vida, entendeu? Mas dá uma redução aí na cura que aquele personagem pode receber, dá uma debufada nos buffs que ele pode ganhar, que eu acho que o personagem já vai voltar aí a causar o pesadelo em todo mundo. E outra coisa que vai beneficiar bastante o Hypnus também se ele conseguir isso no reparo é uma resistência um pouco maior, talvez quando você usa a habilidade de cura, a cura dele ser maior ainda para ele, porque ele sem a June hoje é um personagem muito frágil, é um dos problemas do Y hoje. Ele tem que ter a June para proteger, alguém para proteger ele, e hoje você tem muita gente para proteger no campo, né? E outro personagem que sem dúvida já está precisando de um reparo, na minha opinião, desde que chegou, é o Odisseu. Galerinha, o Odisseu me veio trazendo uma nova saga, me veio raivado porque ele estava entregando aí uma nova saga do Next Dimension, mas na minha opinião ele ficou um pouquinho, né? Deixou a desejar. Exatamente, deixou um pouquinho a desejar. Eu acho que para o Odisseu ficar bom, a cura dele tinha que ser eficaz, infelizmente a cura do Odisseu, ela já não funciona mais, ela não funciona tão bem quanto deveria funcionar, e principalmente, ele não funciona mais do que um personagem S, ele cura menos do que uma Vandoria, ele cura menos do que uma Saori, entendeu? Eu não vou falar que ele cura menos do que uma Marim, porque senão vocês vão me xingar aí no comentário, mas está quase, né? Eu vou falar, é uma Marim de luxo atualmente. É, uma Marim de livro verde. É claro que o Odisseu e o M é um personagem muito versátil, e tem umas mecânicas bem interessantes, mas a gente acha que o personagem precisa dar uma melhorada, ele precisa de uma cura mais eficaz, principalmente, uma cura que ative mais vezes, esse negócio de colocar o segredo, e só curar também quando o outro personagem morre. Amigo, quando o outro personagem morre, você não quer cura, você quer que o outro personagem do outro time morra. É, realmente, ele é, como você falou, um cara que chegou muito hypado, e ficou muito pouco tempo no hype, porque ele realmente não funcionou. É muito caro, como você falou, a cura dele ativa uma vez só, é uma cura muito forte, mas é uma vez só, cara, e hoje em dia isso é muito pouco. Então, vamos falar aqui do que interessa, vamos falar do que a gente acha que pode mudar nele efetivamente. A primeira coisa que a gente pensou aqui, né, é uma redução de energia. Não precisa reduzir de cara, mas a cada vez que ele ativa um segredo, reduz o custo até o momento que ele vai ficar zero de energia. E aí, você já deixa ele barato, deixa ele mais rodável. Outro ponto também é essencial, a gente está falando muito da cura, por mais que ele tenha outras versões, ele tenha outro tipo de golpe, mas o Odisseu, ele é um personagem de cura, gente, no próprio mangá, ele até agora apareceu pra gente como um curandeiro, como um médico. Então, o foco dele é assim, e é o que a galera mais usa pra reviver e pra curar. Então, vou aumentar um pouquinho essa cura dele, vou ativá-la mais vezes, faz uma mecânica parecida com a da Saori, só que ele vai ter um limite, ativa até cinco vezes, quando está no level cinco de cura. É, pra mim, eu acho que se ativasse uma cura quando o personagem inimigo ali gastasse mais de três de energia, ou três de energia, no caso, o oposto da Saori, já ficaria show, porque ele conseguiria aí tancar um Keanu, conseguiria tancar um Chakarachique com mais eficácia. Ultimamente, na quinta rodada, ali na hora que o Keanu está dando bolada pra caramba, ele mata o seu, ele mata a revida do seu, e se bobear, ele sobra uma bolada aí pra alguém. Então, vamos melhorar um pouquinho a sobrevivência desse personagem. E falando nos outros segredos, eu acho que a reflexão dele, pelo que eu uso, eu uso muito pouco o de seu, mas pelo que eu uso, ela é bem útil, principalmente no PVE, mas, por exemplo, o do sono, que bota o cara pra dormir quando ele ataca o de seu, cara, só um cara pra dormir, bota pelo menos o cara da direita, o cara da esquerda, bota mais alguém, o próximo a jogar, vamos melhorar um pouquinho esse debuff que ele vai causar na equipe adversária. O próximo da nossa mística é o personagem que eu estou mais esperando o retalho de armadura dessas nossas opções aqui, que é o Stun Divino, Galerinha, Shun Divino, ele é um personagem incrível, até hoje, um dos melhores tanques do jogo, na minha opinião, e eu acredito que merece um reparo de armadura pra conseguir trazer o menino ali de volta pro auge. E a gente pensou em mecânicos bem interessantes pro Shun Divino, pessoal, e detalhe, pessoas mecânicas que tem a ver com o que ele faz no anime e no mangá, fica a dica, viu, GT? Primeira coisa, todo mundo sabe que o Shun tem a defesa nebulosa dele, que é a corrente que ele espalha no chão e ninguém passa, e o Shun Divino tá sem isso, e eu acho sacanagem, então vamos colocar de volta esse ataque nele, só que vai ser um ataque passivo, então ele vai entrar no campo e vai espalhar essa corrente, e essa corrente vai defender toda a sua equipe, muito parecido com o que o Aldebaran Divino faz, então ele vai tancar e ele, o Shun, vai absorver esse dano. Beleza? Aumentamos um pouquinho a defesa, porque defender só um cara é muito pouco ultimamente. Aí, vamos mexer um pouquinho no ataque. O Shun tem o relâmpago dele que vai pegar o ataque absorvido pela corrente dele, isso não vai mudar, só que esse relâmpago também vai absorver uma porcentagem do dano que o Shun tá tancando, então vai aumentar ainda mais o dano dele. E não só isso, a gente quer que o Shun defenda bem a sua equipe o tempo todo. Então, a partir de agora, o que a gente pensou? O Shun vai defender e vai usar a corrente de forma passiva. Toda vez que chegar o turno do Shun e ele não defender ninguém, se tiver um aliado seu com 50% ou menos de PV, o Shun vai proteger esse cara passivamente. Se tiver mais de um aliado, vai pegar aquele que tá com menos PV, fazendo com que você possa defender alguém até quando está controlado ou quando é forçado a dar um ataque básico. É isso daí, Vini. E com esses bugs já seriam o suficiente pra trazer o nosso menino de coração puro de volta pro jogo. Realmente, é uma pena o jogo não explorar essas correntes nebulosas do Shun que ficam no chão. Eu acho que é uma das cenas mais marcantes ali do anime. Logo no comecinho, lutando contra o Jabu de unicórnio, então gostaria muito de ver ali o nosso terreno repleto por correntes. A Maria Cecília, a minha adeira, também está muito empolgada para o reparo do Shun divino. E aí, galerinha, agora vamos falar do próximo dessa lista. Rapaz que veio diretamente do Inferno trazer uma chama pra vocês. Lune de Bauron. Pessoal, Lune de Bauron. Personagem também bem legal, bem interessante. Ele que trouxe de volta pro jogo a mecânica de chama de fogo. Ele é um personagem bem legal, um personagem bem útil. A mecânica de bombar o seu aliado é interessante. Ainda mais agora que você tem personagens que jogam sozinhos. mas já não é mais o suficiente. Então, a gente pensou com os mecânicos pra fazer com que o Lune cause mais dano e que ele seja uma pessoa muito mais imponente nas batalhas, né, Marquinhos? É isso daí, galerinha. Pra começar, eu acho que o melhor buff que o Lune poderia receber seria a transformação dele. Uma coisa que eu e o Vini pensamos. Imaginem só que interessante se a hora que o Lune jogasse a sua toga, colocasse as suas asinhas pra fora e fosse brincar de tiazinha, ele transformasse os buffs que aquela equipe tem em debuffs. Imagina só que interessante essa mecânica. Ele vai lá, joga a toga dele, se transforma em um diabo de chicote e automaticamente os buffs que a equipe adversária tem são transformados em debuffs. Pra mim, isso daí já ia deixar ele ainda mais imponente. O Lune teria poder o suficiente pra fazer tudo isso. E outra coisa muito interessante que a gente pensou é que outros personagens que forem mortos pelo chicote fossem consumidos pelas chamas e perdessem a revida, como é o caso do Keno ou algum personagem que seja com a graça de Atena. Eu aviso que isso daí já ia transformar o Lune num personagem muito bom que todo mundo gostaria de ter na sua equipe. Galera, vou puxar agora um personagem que eu sei que vai gerar polêmica, mas vamos colocar a análise assim porque esse cara precisa muito, mas muito de um reparo de armadura que é o nosso Ayoria Divino, o nosso primeiro divino, o Leão, que veio de aniversário do jogo. E, velho, um personagem tão especial pro jogo e foi tratado sem carinho nenhum. E a gente foi ler um pouquinho do Leão porque a gente joga muito pouco com ele pra entender o que a gente pode mudar e a gente é uma conclusão que a mecânica dele é interessante. Então a mecânica interessante ela foi bem embolada, ela não foi bem aplicada, né, Marquinhos? É, tipo isso. Tipo isso. Essa parada aí que ele causa nos adversários, dá um plasma nos adversários, depois ionizar. É bem interessante, mas como o Vini falou, infelizmente, ela não funciona de maneira legal aqui no jogo. E uma das coisas que a gente pensou que de prima a gente tinha que mudar no Leão é o custo dessas habilidades dele. Você gastar dois de energia pelo que o Leão faz não compensa, carinha. Ele causa menos estrago na sua equipe do que um Chaca, por exemplo, o Shaquinha, que custa dois, consegue silenciar e abafar a minha maior galera. Ou seja, tá caro. Precisamos reduzir o custo dessa habilidade. Mas essa redução, gente, é só o primeiro passo. Ele precisa de algumas atualizações da mecânica dele. Mas vamos entender rapidinho aqui como é que ele funciona porque pouca gente usa ele e pode ficar um pouquinho confuso. Vamos lá. Ele tem dois stacks que ele vai causar no inimigo principais, que é a energia estática. Essa energia, ela vai diminuir o dano que o seu inimigo vai causar em você. e ele tem o plasma que vai fazer com que você cause mais dano no seu inimigo. Vai diminuir a resistência a dano do inimigo. E quando você dá um debuff desse e causa o outro debuff no adversário, ele se torna a ionização que vai causar um dano no adversário. É assim que funciona o leão de forma resumida. Aí vamos lá. Primeiro a gente diminuiu o custo dele para um porque o leão é um cara que precisa de pelo menos dois turnos para ativar. Então vamos deixar ele mais barato. Segundo, vamos fazer, ele já tem a mecânica ele vai destacar. Ele vai destacando e consegue destacar e diminuir mais defesa e mais dano do adversário. Vamos manter isso. Só que agora quando esse cara foi ionizado, esses cinco stacks de redução de dano dele vão ficar assim eternos. Ele não vai perder mais essa redução mesmo quando acabar a energia estática, a não ser que seja purificado. Além disso, o cara que está ionizado, ele vai causar o dano vezes a quantidade de stacks que ele estava acumulado quando foi ionizado para aumentar ainda mais o dano que ele causa passivamente. E não só isso, gente, a gente precisa mexer ainda mais um pouquinho nesse leão e nós vamos dar uma habilidade para ele, para mim adquirir aquele versicibilidade que para mim ia ser o diferencial e ia fazer ele virar meta. O cara ionizado pede qualquer duplo turno. Então você consegue parar o duplo turno do Aids, você consegue parar um duplo turno da equipe de tapinha da Artemis com o cara ionizado. Eu acho que isso ia ser uma mecânica fantástica. Eu acredito que o pessoal ia usar muito ele para travar com o Mingo Divino, por exemplo, seria realmente uma mudança de patamar para o nosso Aiora Divino. E ele precisa, porque é um personagem muito querido no jogo. Como o Vini falou, a gente ganhou ele de presente da GTA Arcade, mas também é só quem estava ali há um ano atrás jogando esse jogo que ganhou. A galera que chegou depois não tem o Leão Divino, então podia dar uma valorizada no personagem que eu acho que todo mundo ia ficar muito feliz. E por último, galera, não podia ficar de fora dessa lista, exceto se fosse o Vini, porque o Vini não queria deixar eu colocar esse personagem nessa lista, mas eu estou muito ansioso para um reparo de armadura do Faraó de Esfinge. O Faraó é o líder da bandinha e como vocês sabem, para aqueles que nos acompanham, eu gosto muito da ideia de conseguir jogar com a bandinha, mas eu nunca consegui colocar ela em prática, porque o Faraó para mim é um personagem que me funciona muito mal. Então, a gente pensou aqui em algumas maneiras para deixar o Faraó do submundo um personagem um pouco mais temível. Em minha defesa aqui rapidinho, só falar que as mecãs que a gente pensou aqui, o mais legal foi a minha e você fica me acusando de não querer um personagem aqui. Mas vamos lá, vamos falar o que a gente pensou para ele. Pessoal, primeira coisa, o Faraó está tocando uma harpa igual ao Ofeu, então por que não entra tocando a harpa também? Então, vamos começar assim, vai entrar tocando a harpa. Mas o que vai fazer essa mudança? Porque hoje ele tocar a harpa não faz muita diferença. O que acontece, gente? O Faraó é um personagem de meio de equipe que vai gerar energia conforme o seu adversário gasta energia. Nós vamos manter essa essência dele, só que agora ele vai gerar de forma um pouco mais tranquila e mais rápida. Ele vai entrar no campo já tocando a sua harmonia e ele vai roubar as duas primeiras energias que forem geradas pelo inimigo. Então, vamos supor que o cara tem um cano de gêmeos, você entrou com o Faraó na sua equipe e o cano jogou, em vez dele gerar três, vai gerar somente uma. Duas vão vir para a sua equipe. Então, você vai ganhar essas duas energias. E quando ninguém da equipe adversária gerar nenhum de energia, essa onda dele, essa música dele vai causar um dano em área, não precisa ser um dano muito forte, mas vai causar um dano em área e vai machucar geral. Isso vai ser o golpe dele, gente, então ele vai ter que ativar. Então, ele entra já ativo, mas no meio do túnel ele tem que ativar de novo para na próxima rodada ele roubar as duas energias de novo, ou então roubar de quem gerar depois dele jogar. É isso, e outra coisa que a gente pensou também é que quando o Faraó vai atacar um alvo que tenha gastado energia, a gente aumentar um pouquinho a proporção que ele vai conseguir machucar aquele alvo de acordo com as energias que foram gastas pelo personagem. Não precisa ser muito, mas só vai deixar o dano dele um pouquinho relevante. E eu acho que essas mudanças afirmam o suficiente para a gente ficar de olho no Faraó e querer ter ele na sua equipe tocando o seu heavy metal do Zodíaco. E é isso daí, galera, esses são os reparos que eu e o Vini estamos muito ansiosos para chegar aqui no jogo. Eu gostaria que ele chegasse até mesmo nessa ordem, não tinha um porquê não, dá uma distanciada entre o Hypnus e o Otseu, mas o resto pode manter que para mim está bom. E galerinha, para não perder nenhuma novidade aqui do canal ou do jogo, não se esqueçam aqui do nosso recadinho padrão de vocês se inscreverem aqui no nosso canal, darem o like para a gente porque isso daí ajuda demais. Sigam a gente lá no nosso querido Instagram porque é lá que a gente posta a maioria das nossas novidades e acompanhem nossas lives semanais no Facebook e no Roxinho, galerinha, porque é lá que a gente consegue fazer a maior parte das nossas jogatinas. E galera, algumas mensagens finais aqui. Primeira coisa, a gente sabe que deixamos alguns personagens de fora, então gente, dá o like, se inscreve, comenta, que se esse vídeo fizer sucesso a gente vai fazer a segunda parte desse vídeo. O outro recadinho para você é comenta aqui e fala se você gostou dos nossos desejos, das mecânicas que a gente pensou dos personagens e se você tem algumas ideias diferentes, compartilha com a gente. Valeu galera, valeu Marquinha, até a próxima! Valeu time, até mais! My man!